Deixa o cara meter uma merda de um aerofólio gigante que ultrapassa e o cara quer meter neon até na manopla do câmbio dele, deixa o cara meter esse neon até na manopla. O influenciador digital Diego Barbosa, administrador de uma conta no Instagram com mais de um milhão de seguidores, acho que um milhão e duzentos mil, foi assassinado, ele levou oito tiros, tentaram treze vezes e oito pegou nele. E eu estava vendo essa notícia hoje, me chamou a atenção e me levou a pensar em algumas coisas e eu resolvi comentar e trazer aqui para vocês. O Diego também, ele colecionava processos e se a gente for ver as matérias, várias pessoas no Reclame Aqui, enfim, colocaram e falaram, comunicaram com ele que não queria que o seu carro aparecesse, olha, tira meu carro daí, tira meu carro daí, eu não quero, pô, chacota com meu carro, enfim. Bom, pelo menos na minha opinião pessoal, eu respeito você que pensa diferente, eu gostaria que você comentasse aqui, é diferente quando você brinca com uma pessoa que está naquele momento e aceita a sua brincadeira, a pessoa está ali próxima do carro dele, o carro dele tem algumas mudanças diferenciadas, se você quer brincar com aquilo ali, o dono está ali perto e o dono meio que autoriza, ele brinca com você, enfim. Outra coisa é você zoar o carro de uma outra pessoa e colocar isso sem autorização da pessoa. A gente não está dentro do coração das pessoas e da mente das pessoas. Às vezes, vou trazer um exemplo aqui, depois do filme Velozes e Furiosos, que o Brian fez aquele skyline cinza com as listras azuis, aquele carro virou um ícone. Vocês podem ver que no meio do drift, enfim, as pessoas imitam muito aquele carro. Aqui no Brasil mesmo a gente já viu essa situação aí que o Diego colocava, o chamado carro de baiano, muitos carros cinza, prata com aquelas listras azuis e assim no mundo inteiro, a gente sabe disso. Às vezes, para aquela pessoa aquilo tem significado, às vezes aquele filme, aquele carro, aquilo é um sonho para a pessoa e ela vai fazer o carro daquele jeito. E era nessa hora que o Diego não respeitava, às vezes, o carro das pessoas. E colocava aquilo no Instagram e o pessoal ria e aumentava ainda mais a crítica ali. Eu não estou falando de um mundo chato em que você não possa contar piada, que você não possa apelidar um amigo seu. Eu não estou falando dessa situação e não sou nenhum paladino da justiça, só a minha opinião. Eu acho, na minha opinião, acho que a gente tem que brincar assim. Se você está ali com a pessoa, você apelida, a pessoa te apelida de novo, tudo na brincadeira, no âmbito da brincadeira e do respeito. Eu digo isso porque hoje em dia você não pode falar mais nada, tem a questão da censura estar aumentando cada vez mais e o mundo está ficando muito complicado. E a gente vê aí, por exemplo, a situação do Léo Lins, né? Eu falo até devagar aqui porque os algoritmos do YouTube pegam certas coisas e derrubam nosso vídeo, enfim. Então, uma polêmica violenta e tudo, mas ali estão pessoas que pagaram para ir no show dele, que quiseram estar ali, ou seja, é exatamente o que eu estou falando. Pessoas que aceitam a brincadeira, que querem a brincadeira, que vão atrás da brincadeira. Não foi o caso do Diego. Várias pessoas entraram, como eu disse, entraram no reclame aqui e falaram, olha, não gostei, tira meu carro, não posta meu carro, tudo. E ele não ouvia e não respeitava isso aí e soltava mesmo. Outra situação também que estava lá na página dele, parece que uma porta de chevette, né? Com vários, não posso ficar falando o nome aqui, tiros, né? Na porta desse chevette e aí ele falou qualquer coisa, entra em contato com o Marielle Franco, né? Se você não sabe aí, pesquisa no Google quem é Marielle e como ela veio a... né? O YouTube está muito chato também, a gente não pode, pessoal, falar nada que já o algoritmo do nosso vídeo cai, derruba demais. Então por isso que eu estou tendo cuidado em falar certas palavras. Eu não posso falar isso aqui. Esse tipo de palavra parece brincadeira, parece brincadeira, mas derruba bastante o nosso vídeo. Tem muitas situações onde as pessoas comentam, ah, tá o carro, pô, muito brega, que não sei o que. E não deixa a pessoa ter a liberdade dela, não deixa a pessoa, critica bastante, não só aqui em Brasília, mas acredito que em todo lugar do Brasil, é até normal, é natural até do ser humano. A pessoa não pode colocar um aerofólio no seu carro que já vem. Ah, brega, carro de baiano, aí coloca uma roda, o outro lá gosta de uma roda cromada, e aí não pode colocar a roda cromada que ele tanto quis que, ah, pô, ficou muito baiano, ficou muito baiano, né? Usando inclusive um termo que talvez nem o próprio baiano goste, né? Talvez até o próprio baiano, porque o baiano é brincalhão, né? Leva tudo na esportiva, mas talvez nem os baianos se amarrem e critiquem. E aí as pessoas sentam o aço mesmo, falam mal mesmo, você não pode fazer nada que hoje em dia é uma crítica pesada, é umas panelinhas, é uns negócios que é muito chato mesmo, né? Então, é o que todo mundo acredita, é que o Diego, ele veio a... Se eu falar essas palavras aqui, vocês já sabem, né? Veio a acontecer tudo o que aconteceu justamente devido a vários avisos, vários avisos... Na verdade ainda se tá investigando, tá? Ainda se tá investigando, a polícia tá investigando e não disse nada. Mas provavelmente, provavelmente tenha sido por isso, por não respeitar, às vezes, algumas postagens que já se vinha pedido pra tirar a imagem do carro, do Instagram dele, enfim, provavelmente seja isso. Alguém ficou puto da vida e provavelmente já vinha ameaçando ele e aí deu no que deu. O que você achou sobre isso? Comenta aqui embaixo, eu simplesmente gostaria só de comentar como é que é um canal automotivo, né? Essa situação aconteceu e essa é a minha opinião. Eu acho que as pessoas têm que respeitar o gosto das outras pessoas, tem muita gente que customiza o seu carro pra zoar, tem muita gente que customiza o seu carro, gasta muito dinheiro, fica um negócio legal e tem muita gente que não tem dinheiro, mas quer customizar o carro e faz de uma forma aonde que ele não fez aquilo ali pra zoar e pra ele não é engraçado você rir do carro dele. Então respeita. Então não custa você respeitar o gosto do próximo. Por isso que essa sociedade tá essa merda que tá, essa porcaria que tá. Ninguém respeita o gosto do outro, ninguém dá espaço pro outro fazer aquilo que ele quer fazer. Se ele quer meter uma merda no aerofólio, deixa o cara meter uma merda de um aerofólio gigante que ultrapasse o capu dele, a tampa traseira dele, o problema é dele. Se ele quiser meter um farol com um coraçãozinho rosinha piscando, deixa o cara meter um farol piscando rosinha, enfim. Se o cara quer meter neon até na manopla do câmbio dele, deixa o cara meter esse neon até na manopla dele no volante, enfim. Cada um tem o carro que quiser, do jeito que quiser, rapaziada. Vamos respeitar isso aí, ô meu Deus do céu. E aí acaba dando em briga, em discussão, em trânsito, não posso nem falar essa palavra aqui e tudo. Enfim, é isso aí, essa é a minha opinião, queria ouvir a sua opinião, escreva aqui embaixo. Forte abraço, até mais, falou.